Um olhar mais apurado, um olhar em alta definição. E este sábado eu começo o Pernambuco em alta a 130 km do Recife, no Agreste Pernambucano, em São Joaquim do Monte. É aqui que nós vamos conhecer o talento e a história de Cacheado, um dos maiores artistas plásticos aqui do nosso estado. São Joaquim do Monte, que é famosa por receber de braços abertos milhares de fiéis na Romaria de Freire Amião, acolheu também a arte plural de Cacheado, um dos mais talentosos artistas pernambucanos. Peço licença ao rumeiro para expor o meu tratado através da poesia neste livreto rimado, com o coração contente, permita que me apresente, o meu nome é Cacheado. O cabra é tão bom, tão bom, que basta dizer que ele é o criador de mais de 5 mil peças, que estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Com toda a certeza, você já viu alguma obra de Cacheado por aí. Em Fazenda Nova, ele fez Plínio Pacheco, em Caruaru, Luiz Gonzaga, e aqui em São Joaquim do Monte, não poderia ser diferente. Na terra da Romaria, ele é o autor do Monumento a Freire Amião, a maior escultura em concreto da sua carreira. O pernambucano, que nasceu em Venturosa, construiu sua história em Fazenda Nova, e que ganhou fama em Caruaru, há dois anos escolheu São Joaquim do Monte para guardar sua memória. Foi aqui que ele começou, em 2008, a construir o seu sonho, um museu a seu aberto. A princípio, eu pensei em Caruaru, mas depois, vindo aqui a São Joaquim, onde fui contratado para fazer a escultura de Freire Amião, eu fiquei encantado com a geografia do lugar e consegui comprar esse lugar aqui. E essa escultura de Freire Amião, é a maior obra sua? A maior obra da minha carreira, ela tem 10 metros, e nós gastamos 4 meses para fazer a escultura. Cacheado, daqui de cima dá para ver bem como é que você pensou a divisão do teu museu. Essa primeira estação aqui é, começa com a letra C, é C de cacheado, a ideia é essa? A ideia é essa, fazer... As estações são 7 letras, né, correspondem às letras do meu nome. Mesmo sem estar pronto ainda, isso aqui já é um espetáculo. Olha que coisa linda aquele pássaro ali. Aquela escultura, foi há tempo que você fez? É, isso ali é um estudo também, na verdade é um estudo. Ah, pronto ou não? Não, isso é mais um estudo, né? Eu estou trabalhando mais agora nas esculturas concretas, que são as esculturas gigantes, né? Desenhista, pintor, escultor, poeta, compositor e até músico. Tudo isso autodidata. Cacheado é o que a gente pode verdadeiramente chamar de um artista múltiplo. Eu estou trabalhando mais agora. Tudo isso tudo bem?